É, vencer na vida é transformar sofrimento em aprendizagem É saber quem tá junto, quem tá na falsidade Se você aceita perder, nunca vai poder ganhar Tem que decidir de vencer, pra poder se levantar Mas um ser humano raro Cada vez eu sou mais alto Álcool, álcool, muito álcool E a inveja meu olhando de baixo No toque da meca, pro fire na bela Ligou na donzela que toda vez que eu tô brisado Dirigindo ela minha mamãe, que eu vim da favela Onde moro e na bela, mas não esqueço que um dia eu vim da lama Foda, é que eles não conseguem Com isso invejam a nossa vitória Para de reclamar, trabalha que vem a melhora Hoje tô com o bolso cheio de nota Caçando e vivendo no mundo a um No toque pilota no nava um E pra minha mãezinha uma mansão Agora eu quero as gato jogando bunda no chão Parte o bailão Que hoje eu tô sabendo que tem baile na tira Dom Perrion, muito Xandão Pra nos fazer um grande brinde pra vida Pra nos fazer um grande brinde pra vida Mais um ser humano raro Cada vez eu sou mais alto Muito alto, muito alto, muito alto, muito alto E a inveja me olhando debaixo Mas um ser humano raro Cada vez eu sou mais alto Alto, alto, muito alto Alto, alto, muito alto E a inveja me olhando debaixo Mais um ser humano raro Mais um ser humano raro Cada vez eu sou mais alto Muito alto, muito alto, muito alto Alto, alto, muito alto E a inveja me olhando debaixo Mas um ser humano raro Mais um ser humano raro Mais um ser humano raro Mais um ser humano raro Alto, alto, muito alto E a inveja me olhando debaixo E a inveja me olhando debaixo